Fala, pesada! Bom dia! Beleza? Esse vídeo vai ser edição americana, porque sabe que eu tô em viagem, né, cara? Então eu tô gravando de qualquer lugar por aí. Mas a notícia é, tá aqui na tela, cara, deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui. Na realidade, o que nós temos aqui é uma reportagem da Rushlane, que fala sobre a nova Hunter 350, que fala o seguinte, a Royal Enfield 100 350, vazou o preço que está aí esperado na faixa de 130 mil rupias indianas. Eu vou falar pra você exatamente quanto que é isso aqui, rupias em reais, porque é o seguinte, o que acontece? Essa moto é a moto nova, tá? Todos estão esperando, estavam esperando o lançamento dessa moto aqui, 130 mil rupias indianas, é muito barato, cara. Dá 8.406 reais e 28 centavos. Sabe que tem que aplicar um valor de 64, 65% acima disso aí, né? Então, basicamente, chegaria aí na casa os 15 mil aí, vamos colocar, um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, é uma moto que tá bem aquém do preço de uma Meteor, por exemplo. Isso aqui seria uma imagem da moto, né? Colocada aí pela revista Bike Whale. E foi publicada hoje, na data de hoje, no dia 13 de junho de 2022, pela revista Rushlane. E quem escreve a reportagem é o Arun Prakash. Então, a revista diz o seguinte, que a Royal Enfield Hunter 350, ela inaugura um novo segmento na Índia e o lançamento será em junho deste ano. A gente já sabe que o lançamento dessa moto será em junho deste ano, ou seja, esse mês ainda, estamos aí no dia 13, então, provavelmente, agora, depois do dia 15, essa moto já será lançada no território indiano e como uma moto de 350 cilindradas que vem pra agregar nesse universo das motos 350 lá na Índia, tá? Mas que também, provavelmente, se nós, né, seguirmos aí a mesma política da Royal Enfield, ou pelo menos a política que a empresa tem praticado aqui no Brasil, existe, obviamente, uma esperança muito grande que essa moto também venha aqui pro Brasil e que talvez seja a moto mais barata praticada aqui nas terras tupiniquins, né? Bom, o que nós temos aqui? É a mesma moto, que é a plataforma Jota, mesma plataforma da Meteor 350, né? Tem algumas atualizações e uma delas é a redução do peso da motocicleta, então, espera-se que essa Hunter 350, que tem mais uma pegada voltada pra uma moto Scrambler, clássica, né, neoclássica Scrambler, vamos dizer assim, existe, então, essa novidade aí de como a moto é mais leve, provavelmente é uma moto que terá uma velocidade final maior pra aqueles que se preocupam com a velocidade final da moto, e um preço menor, né? Isso é importante também pra nós aqui, tendo em vista que os nossos preços já estão bem altos, né? Não só das motos da Royal, embora sejam motos que praticam o melhor preço dentre as outras marcas aqui no Brasil, mas também o preço das outras marcas aí. Então fica a notícia aqui rapidinho, só pra gente aproveitar essa notícia em primeira mão, talvez, ou pelo menos no mesmo dia que ela foi publicada aí, no noticiário da Índia, com relação à nova Hunter 350. E você teria uma moto dessa? Coloca aí pra nós, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, é importantíssimo você ativar o sininho, e se você quiser contribuir com o canal, entra lá no soumaiscusto.com.br e compra o número do sorteio das duas motos que a gente tá sorteando, que ajuda a manter esse canal aqui na plataforma, que é a Dragster 650 e a Savage 650, com um número você concorre às duas motos. Beleza, americano? Tô por aí, tô na estrada, notícia vai ser assim, rapidinha, e daqui a pouco eu volto de qualquer lugar. Acompanhe os vídeos da nossa série aí, o Caminho das Gerais, tá rolando desde quinta-feira passada, já há vídeo todo dia. Beleza? Beijão pra vocês, tchau, tchau.